Vamos observar aqui os números da Marfrig referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24. Começando aqui pela base anual do 1T23 para 1T24, a receita subiu 3% de 30.684.000 para 31.590.000. 1 ganho de R$906.464.000, lucro bruto subiu 47,6%, resultado operacional só de um prejuízo operacional para um lucro operacional de R$876.670, variação de R$1.128.000, resultado antes dos tributos sobre lucro e prejuízo reduziu bastante, R$1.464.000, embora ainda com prejuízo aqui. E aqui no 1T23, prejuízo de R$633.523, para um lucro de R$62.618, variação de R$696.141, margem bruta subiu 3,68 pontos percentuais de 8,47% para 12,15%, margem operacional só do vermelho para 2,78% e a margem líquida passou de menos 2,06% para 0,2%, variação de 2,26 pontos percentuais. Aqui na base trimestral, sequencial do 4T23 para 1T24, a receita caiu 5%, de R$33.251.000 para R$31.590.000, uma redução de R$1.660.000, lucro bruto subiu 0,6%, lucro operacional mais 21,8%, resultado antes dos tributos sobre lucro, de lucro para um prejuízo. E o lucro do período aqui passou de R$11.790,00 para R$62.618,00, um crescimento de R$50.827,00 ou R$431,00. A margem bruta cresceu 0,67pp de 11,48% para 12,15%, margem operacional subiu 0,61pp e a margem líquida cresceu um pouquinho aqui, 0,16pp de 0,04% para 0,2%. Aqui na base sequencial trimestral, negativo aí a queda de receita, apesar do aumento aqui no lucro. E aqui na base anual do 1T23 para 1T24, um ganho de receita aqui também interessante, porém as margens são bem espremidas aqui, né? Vamos ver alguns detalhes aqui, do 1T23 para 1T24, da RE resumida, a receita subiu 3% e os custos reduziram 1,2%. Como isso fechou aqui um resultado bruto 47,6% maior, de R$2.599,00 para R$3.837,00, um ganho de R$1.237,00. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 3,8% e o prejuízo operacional aqui, 1T23, menos R$251,495,00, virou um lucro operacional de R$876,670,00, um ganho aí ou variação de R$1.128,000,00. Adicionou aqui, despesas financeiras, resultado financeiro líquido aí na alavancagem, sempre reduziram 25,7% aqui, as despesas financeiras de menos R$1.309,00 para menos R$972,504,00, uma redução de R$336,802,00. Com isso tudo aí, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, de menos R$1.560,00, para menos R$95,833,00, uma melhora aí de R$93,9%, um R$1.464,00, embora ainda no prejuízo aqui, né? Mas o imposto de renda salvou aqui, ó. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou operações continuadas, 1T24,00, com lucro de R$132,334,00, ante um prejuízo aqui, de menos R$1.336,00, então fechou aqui com operações descontinuadas, 1T23,00, prejuízo de menos R$1.568,00, para um lucro de R$167,986,00, variação de R$1.736,00, e aqui o prejuízo atribuído aos sócios de menos R$633,523,00, para um lucro de R$62,618,00. Então aqui eu acho interessante observar que antes dos tributos aqui, ainda fechou com prejuízo, né? Apesar do lucro operacional aqui, despesas financeiras aqui elevadíssimas, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui, indicadores, para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação no 1T24,07, receita últimos 12 meses R$132,00, com prejuízo últimos 12 meses de R$821,634,00, margem negativa aqui em função dos prejuízos menos 0,6%, prejuízo por ação últimos 12 meses R$0,88,00, valor da ação utilizado para os cálculos R$11,59,00, e um PL negativo aqui, menos 13,15, em função dos prejuízos. PSR 0,08, um PSR bem baixinho aqui, ok, interessante, porém, sempre observar aí, né, os pares, os setores também, e observar as margens, né, porque a gente não pode esperar aí que uma empresa com PSR historicamente baixo aí, de repente tenha um PSR acima de 1, acima de 2, né? PVP 1,47, valor patrimonial por ação R$7,86,00, ou seja, estamos pagando R$11,59,00 por uma ação que vale R$7,86,00, de acordo com o valor patrimonial por ação, aqui então estamos pagando 47,4% a mais, PVP aqui acima de 1, 1,47, a ação não está com desconto, ok, um PL negativo ali. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 11,2%, em função aí dos prejuízos, últimos 12 meses. Patrimônio líquido 4T23 para um T24, variação negativa de menos R$303,589,00, capital social realizado, número de ações aqui também não teve alteração, 4T23 para um T24, valor de mercado 10B, R$801,000,00, com dividendos 0% últimos 12 meses. A alavancagem, considerando dívida líquida de R$35,579,00, com resultado operacional últimos 12 meses, de R$2,203,000,00, está em R$16,1,00, aqui, vezes uma alavancagem bem elevada aí, pelo patrimônio líquido está em 485,5%, também bastante elevada, observando aqui, resultado financeiro líquido, bem negativo aí, consumindo aí, todo o lucro operacional aqui, no T24, e no caso aí, adicionando ao prejuízo operacional do T23, né, então, ponto de observação ali. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, começando em 2024, valendo R$9,65,00, com base na cotação R$11,59,00, um ganho de R$1,94,00, ou 20,1% a mais. O ano antes valia R$6,35,00, um ganho de R$5,24,00, ou 82,5% a mais. E elas começaram em 2023, valendo R$8,31,00, fecharam o ano valendo R$9,70,00, um ganho de R$1,39,00, ou 16,7% a mais. Vamos ver o gráfico aqui, no começo de 2024, aqui, dia 2 de janeiro, foi corrigindo aqui até o final de fevereiro, e passou a subir, agora está aqui, bem próximo aí das máximas do ano, R$12,09,00, R$14,00, ali, batendo as máximas, e vem corrigindo aí, recentemente, né, bastante volatilidade, hein, olhando um pouco mais além ali, 2021, R$27,00, hein, quando a Selic estava ali aumentando, e as ações aqui, deslizando, hein. Vamos ver mais alguns números aqui, então, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 6%, de R$30,684,000 para R$32,513,000, e o prejuízo aumentou, 23,8% de R$633,523, para R$784,382, aqui no 3T23, a receita subiu 6,7% para R$34,695,000, e o prejuízo reduziu 85,8% para R$111,660, aqui no 4T23, já observamos aí, em conjunto com o T24, a receita caiu 4,2% para R$33,251, e teve um lucro aqui de R$11,790, sempre olhe aí na receita, hein, muito obrigado por sua atenção, e até a próxima.